E aí, rapaziada, todo mundo aqui pronto pra outra ilha? Ah, fortão pra frente, é isso aí, velho acumulado. Tá, eu tenho que falar com vocês agora. Isso daqui é Sabaody. E essa ilha, quem domina, são os revolucionários. Então eu tive uma ideia. Que tal apenas hoje a gente ser Shichibukai e ajudar a marinha? Eu sou Shichibukai aqui, mano. É, eu também, eu também sou. Por favor, falando nisso, Shichibukai, nada a ver com nada, mas vem cá, Crazy. Eu fiquei farmando em off, e toma aqui pra você. O quê? Porque eu matei o Sanji, você falou que o Sanji era o melhor item. Ele deu pra caramba, porque eu tava pilhado. Uh, isso daqui é bom, mano. Isso daqui é pro Black Lag. Sim, mas eu tenho muitos fragmentos. Se você consiga o estilo de luta, eu compro. Eu tenho 22 fragmentos. Uh, eu vou comprar... Então, eu ia falar pra vocês, Dragon Claw, pra minha fruta, vai ser a melhor. Se você quer perto, aperta o corpo a corpo, você usa, tipo, o Electric ou o Karate Tritão. E se você... E pra longe. Pra longe, Dragon Claw. Dragon Claw pega de muito longe? Pega. Você não sabe que você não tá conseguindo matar o Kaku, mano. Tá, então eu vou pegar Dragon Claw também, mano. Aí, obrigada. Vou pegar Dragon Claw também. Aí não, aí você rouba tudo, aí você complica a situação. Porque eu não sei qual fruta eu quero, mano, tá ligado? Ainda tô nessa. Eu tô com muita fruta de diamante aqui, eu posso servir qual vai vir. Eu queria a Tori, tá ligado? A Tori? Então, eu tô com a Sunna, mano. Ô, aquela de... Ah, esqueci, mano. Do morcego lá, mano. Eu tenho guardado a Niki, o Niki e... Ah, e eu tenho a Gura. O Enem deu a Gura. Eu tenho a Niki e tenho a Opi guardada no meu baú. Então... Eu vou abrir meu baú de ouro aqui, ó. Falando nisso, eu vou pegar agora meu estilo de luta, rapaziada. O quê? Gomo, velho. Veio Gomo. Ô, guarda, guarda, guarda. A Gomo? É, guarda, guarda. Nice. A Goma é boa, guarda. Ô, Kocó. Criis, se você pegar uma fruta boina, não dá aí pra mim usar agora, mano. Não, não, não. Bombe, bombe. Bombe? Meu Deus. Ai, meu, mano. Peraí, peraí. Você me queima, né, Criisão? Não, vem, 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 boa, vem, boa, vem, boa, vem, boa, vem, boa, 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 boa. Ó, eu tô com... Calma aí, que falta abrir, falta abrir, deixa eu abrir esses daqui, ó. Beleza. Ah, tá fechado. Ó, eu tenho a Doku Doku, que é do veneno, Gomo Gomo. Ela é boa pra usar. Eu tenho a Roro Roro, que é tipo a Yomiomi, não é aquela Yomiomi, ela é tipo a Roro, isso. Eu tenho a Yodiki Diki, dois Jiki Diki, Suki Suki Não, Kage Kage, Soro Soro, Mero Mero. A Mero Mero é boa, mano. A Mero? A Mero é horrível. Eu não vou, cabada, pra ele comer, mano. Pô, ele é do seu time, mano. É, mano, burrinho. Verdade, né, esqueci, mano. É, então. Cara, eu vou comer, eu vou deixar a Goma guardada depois, porque, tipo, ela tem um Gear 4, né, mano. Então, e eu aproveitei pra fazer uma coisinha aqui, cara. Eu, possivelmente, eu teria o Gear 4, fácil, fácil. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou, eu vou comer a Roro Roro. O que que tu acha? A Roro Roro? Que eu vou esconder, vocês ajudam a esconder meu corpo. Cara, eu acabei de fazer algo muito massa. Você quer a Pabla alguma? Você quer a do veneno? Mano, me dá a Goma Goma, hein. Aí, tô com o Haki da observação avançada. Fala aí, Cris. Eu também, eu também, eu também vou. Falando nisso, eu acho que eu vou comer a Roro Roro, mano. A Roro Roro? Eu acho que eu posso fazer, eu acho que eu posso fazer a Roro Roro, não tem problema. E mano, eu tenho muito points up, muito XP acumulado e eu tenho muito fragmento. Cara, eu tô com uma maestria pra mandar a real, mano. Tá com quanto? Tá com quanto? Eu tô com 135. Tá igual eu, idêntico a eu. É? Então, eu acho que... Ah, agora eu tô com 140. Sabe o que que eu tava querendo fazer pra mandar a real? Trocar de família. O da minha já é boa, eu vou nem trocar. Ô, eu tenho uma dúvida. Eu tenho, pode comprar um Haki do rei. Qual eu compro? Haki do rei? O do Luffy, porque o do Luffy tem uma nova. Só tem uma nova. É, acabei de vir aqui, ó, do Luffy. Ei, todo de Haki do rei. Haki da observação avançada, eu tô fufo. Alguém pode me prestar esmeralda? Eu tenho aqui, peraí. Acabei de pegar a mineira. Eixi, eu só limpou. Eu tenho 63, eu tenho 63, queria você. Putz, serve muito, 63. Tô aqui, ó, calma. Pra caramba. Vou ver minha família. Tô aqui na nossa base. Ih, aqui, aqui, aqui. B-smoke, mano. Bom, pelo menos eu ganho dinheiro, velho. Toma meu pitch, toma meu pitch. Meu Deus. Aí, ó. Aqui, ó. Atrai meu pitch. Calma, eu vou guardar dinheiro aqui, velho. O chão limpou. Mentira. Meu Deus. Mentira. Mentira. Mentira, aqui, 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 aqui. Tá, tá, mano. Cê é louco? Vou comer horror, vou comer horror. Trem, tô comigo. Ah, eu já comi, eu não comi a suna ainda não, mas eu vou comer a suna, mano. Tá, então nós temos... Nossa, essa aqui é pra sair do corpo, boa. Falando também, a gente tem que se preparar rápido. Bem rápido mesmo. Ah, não é com isso, né? Dá pra guardar. Então, a gente tem que se preparar rápido pra falar com os marinheiros. Bora lá, mano. Bora lá. Foi o seguinte. Só façam... Não, mas qual que é a sua intenção? Ajudar eles pra quê? Ajudar eles por quê? Porque aqui é a ilha dos revolucionários. É onde eles dominam. Quem vai mandar eles, entendeu? E no primeiro episódio, quem acabou com a gente? Os revolucionários. O Khan. Maldito. Eu quero minha vingança. Entendeu? Pô, eu tô com muito dinheiro, mano. Vocês querem pegar a baú de fruta? Nossa. Eu quero. Cara, quando eu mais tenho é dinheiro, velho. Tô com muito dinheiro. Eu tenho muito velho, eu tenho muito velho. Eu vou deixar guardado porque eu nem preciso agora. Acumulado eu tenho três packs. Cara, acumulado eu já tenho quatro packs. Pô, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Já vamos chamar ele, chama ele, chama ele. Eu tenho um pack, eu tenho cinco packs. Manda no teu, manda no teu. Manda no teu, manda no teu. Tá, mano, calma aí que eu vou... Ai, alguém zoou o bagulho em mim. Foi aqui, vem. Foi ele, foi ele, foi ele, foi ele. Calma, 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 calma. Você quer que eu vou lá trocar a ideia pra ele? Não, bora lá, bora lá, já estamos juntos. Calma, calma, calma. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai, 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 vai. Chamou ele? Tô chamando, mas ele tá fugindo loucamente louco, mano. Ele tá fugindo, velho. Então, ele tá fugindo. Manda ele colar, manda ele colar. Tá. Ele falou, tá? Ele falou que já vem. Ele falou que já vem. Ah, então tá suave, então. Suave. Ô, abre esse bócriminho aqui, ó. Abre, peraí. Por aqui. Tá, a coluna é fruta. Mano, só que então, não sei se o Inê vai... É, daí, daí. É diamante, diamante. Será que o Inê vai querer aceitar isso daí, mano? Ah, certeza. O time dele tá muito fraco, mano. E ele tá sem o top-line também. Ele tá sem o top-line. Cara, então, o que eu ia falar pra gente também é matar a boss, mano. Pegue esse bó, pega esse bó. Nossa maestria, velho. 140, eu acho que é pouca, tá ligado? Eu acho que foi você que foi. Ah, você tá que level? Level 33 também? Eu tô com 34. Ah, você tá com uma média aqui, ó. Tá, cadê o negócio? E aí, vê o quê, vê o quê? Ô, cadê o Crisio também pra colocar a pilhagem na minha espada? Eu tô aqui, eu tô aqui escutando o meu corpo, velho. O Crisio ali, ó. Tá, precisa achar um vendedor, mano. Vai ficar na minha... Vendedor? Calma, vendedor. Nossa, ferrou, velho. Então, ô Crisio, coloca a pilhagem aqui na minha espada aqui, mano. Coloca, bebê. Tô só saindo daqui dessa bota. Vê, calma que eu tô achando um vendedor. Ah, ô Crisio, tu é muito esperto, mano. O quê? Olha aqui, tô, 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 tô. Crisio, cê é um gênio. Cê é um gênio, Crisio. Tô, 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 tô. Me dá, me dá, me dá a espada. Tá fazendo? Ele tá invencível, ele tá imortal. Tô invencível, ele tá imortal. Valeu, mano. Caraca, mano. Porque por essa fruta, pra me matar, tem que achar meu corpo e matar. Ou seja, meu corpo tá aqui, filhote. Caraca, e ô Crisio? Deixa eu te falar. Mano, você tá bem, mano. Sua família é muito boa, cara. Obrigado, mano. Nossa, o que a gente precisa achar agora mesmo, Pablo? É só o melhor mesmo. É, eu tô percebendo isso, velho. Então. Achei mais um bolso melhor do que, ó. Achei dois. Pega tudo, pega tudo. Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Tá, eu tô lutando. Mano, o único foda que fica na minha... Ih, não drogou, tá? O único foda que fica na minha tela branca, velho, esse bagulho. Ah, é, você tem que jogar na F5 com essa fruta. É, então, acabei de ver se eu posso. Então, esse é o problema, jogar na F5. Mas relaxa, filha. Ninguém me mata mesmo? Aí, foi. Nossa, mano. É, porque eu aprendi muito, mano. Eu aprendi muito isso. Eu sofri nisso na guerra, na outra guerra passada. Então, eu sei como é que é. Mano, não tô achando vendedor, não, velho. Tudo sumiu. Cara, deve ter que ir lá pro meio, então. Ah, Iota, Iota. Como a gente é time. Vem cá, Crazy. Você e o Pablo. Vou ter que ir de correr hoje. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu não tenho muita, me desculpa. Tamo aqui pra você, Crazy. Pô, valeu, mano. E pra você, Pablo. Não tenho muita mais. Opa! Não, salvou, salvou. Não, que isso, tá maluco. A gente tem que achar logo o vendedor, cara. E o Ineto também, pra gente falar logo com ele. E o Ineto também, é, então. Mas ele falou que já volta. Ó, que tá muito escuro, velho. Cara, mas agora, se eu te falar. Se ele não aceitar a parceria, tá ligado? Quem sai prejudicado é ele. A gente mata ele agora. Não, quem sai prejudicado é ele, mano. Pra mandar bem. Realmente, realmente, realmente. Ele é 3. Ele tá só com ele e quem? O Lois? Ele e o Lois, mano. Ele e o Lois. E o Lois conta como 1.1, mano. E você sabe? Então, tá só ele. Eu fiz o parkour, mano. Caraca, como você fez esse parkour? Ah, dali, né? E abrindo a buraca aqui embaixo aqui, hein? Calma. Aí, ó. Uh, mas deixa eu te falar. Eu deixei mais coisa lá no Ender Chester. Você consegue segurar aí? Consegue, consegue, consegue. O Ender Chester tá aqui perto, mano. Não tem problema, não. Qualquer coisa mata ele aqui. Qualquer coisa mata... Eu vou testar mais ataque aqui na minha foto. Vocês estão com quantos baús aí? Gente, o Lost tá vindo aqui, o Lost tá vindo aqui. Lost Nê tá vindo, né? O Lost Nê tá vindo. O Lost Nê? Tá vindo aqui, tá vindo aqui. Vê se eles vão atacar. Fica tranquilo. Cadê eles, cadê eles, cadê eles? Vê se eles vão atacar primeiro. Na nossa frente. Vem aqui, Chris, rápido. Calma, calma, calma. Bora lá, bora. Bora, bora. Bora, bora. Não, calma aí. Calma aí. Calma aí. Preciso tocar de frutas. É, fica na... Do Batman aqui tá ruim, mano. Do Batman. Eita, tomei uma porrada. Não sei de quem. Ah, fome, fome. Ah, eles estão atacando ou não? Não, não. Foi a fome, filho. Tá comendo aí, ô, Chris? Tô todo voltando. Eu já tô com medo aqui, filho. Caralho. O pior é que eu tô comendo. Boa, garota. E a Sony é muito boa, mano. É, tipo, ela é razoável. Só que eu sei usar a Sony anterior, então... Eu sei que tu sabe usar a Sony. Então, vamos lá. Vem cá, vem cá. Não tem frutas que eu não saiba usar. Então, gente, eles sumiram. Ah, não. Eles estão no shift. Eles estão ali. Eles estão ali. Eu vi eles ali. Ó, ô, Pablo. Eu vou dropar pra você o dinheiro e você compra. Pode ser? Tá, pode ser. Dá pro baú aí também, mano. Ó, eles estão vindo aqui já. Estão vindo aqui já. Vai, Chris. Mano, não. Mas se vê o que eles vão querer, tá ligado? Se eles vão atacar a gente ou se eles vão ficar de boa. Eu tô de boa, tô de boa. Então, eu também. Tô de boa. Vamos ver. Será que... Cadê? Eu tô aqui na frente dele, ó. Tô aqui, ó. É, tem que tomar cuidado. Nossa, o Lost tá de Buda. Vê se ele vai te atacar. Toma cuidado. Nossa, mano. Vem uma fruturível, galera. Tô ajudando aqui o irmão Ninho. Toma cuidado. O Ninho tá de mago, velho. O Lost tá de Buda. Não, tô ligado, tô ligado. O Lost tá de Buda. O Lost tá de Buda. O Lost tá de Buda. E aí, então, nós temos que tomar cuidado, nós temos que tomar cuidado. Bora falar com eles, bora falar com eles. Vamos falar com eles, vamos falar com eles. E aí, o que vocês querem aqui? Então, olha aqui. Ah? Zeque, você sabe do que que é, né? Suna. Isso aqui também, né? Isso aqui também, né? Ah, isso aqui é da alma, mano. O que que tem? Tá, deixa eu ver. Não, deixa que eu falo, porque o Crimson não dá, não. Então, nosso time inteiro somos Shichibukais. E o problema é... Não, calma aí. Vocês estão todos Shichibukais, mas eu não falei em nenhum momento que vocês são Shichibukais. Tá bom, então, bom. Você tem que falar? Então, você é da Marinha. Não, não, você tem que passar por uma prova, para saber se vocês são dignos. Calma, deixa eu falar primeiro, pô. Eu acabei de despertar minha fruta, eu quero saber se ela é... Mano, você está de atiração, né, mano? Mano, para aqui, meu Deus do céu. Se eu achar o teu corpo, eu vou te matar, mano. Nossa, você não vai achar nem a palavra. É, tem certeza? Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. O que que você quer? Então, é o seguinte, antes de mais nada, é claro, com exceção... Mano, o Crimson primeiro tem que voltar para o corpo dele e vir para cá. Mano, você está muito exigente nesse saber. É, então, mano. 3 contra 1. Vai logo, mano. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não, não dá, não dá. Está longe, não dá. Não dá. Está muito longe. Ah, vou falar para onde está. Está no End, está no End, lá no Ender Dragon, é sério. Está lá, mas vai ter que voltar, mano. Não, não, dá. Você vai querer conversar, senão eu só vou simplesmente... Ah, eu quero... Se liga, se liga. Mano, assim, eu aceito que merda, está bugando meu mind, moleque. É espada, é para você saber que eu vou... Não, não precisa de espada, não. Acabei de despertar minha fruta, estou foda para cacete. Por isso mesmo que eu estou olhando vocês de cima agora. Agora é diferente. Meu Deus. Calma, calma que na última vez você sabe que foi diferente, mas vai. Ah, então demorou. Seguinte, vamos ver um negócio. Se vocês conseguirem tancar dois ataques específicos meu, eu aceito vocês como... Não, vem, para que tancar, mano? Não, vem, para que tancar, mano? Ué, não é justo, não é justo. Não, 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 não. Não é justo, não é justo, não é justo, não. Não é justo, porque aí nós vai ter que ficar olhando você atacar, e se a gente não aguentar? É justo, 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 é a gente morrer. Como assim não aguentar, você tem que tancar dois ataques? Mano, vocês podem tancar dois ataques. Não, se pode ser melhor. Você tem que tancar um ataque, de jeito que vocês quiserem. Então solta aí, então, esse ataque. Vai, vai, solta aí, vai. Vai, solta aí, vai. Solta aí, vai, vai, solta aí, vai, vai. Ah, vai lá, deixa o Deus. Vai lá, vai lá, vai lá, solta aí, solta aí, se não dá dano. Eu quero saber o quanto de vida vocês vão ficar. Você não vai dar dano mesmo, otário. Vai, solta aí. Já passei, já. Tá, tô, tô meio ataque. Ai, morri, ai, morri, ai, morri. Brincadeira. Tá bom, pode parar já, mano. Demorou, tirou 60 de vida. É, tirou 60, pronto. Tirou 60 no total? Tirou 60 no total. Sim, tancamos ainda. Agora tem que citar a gente. Ah, deixa eu, eu queria só testar minha fruta. Não, não, mas eu já tinha ideia de chamar vocês como tipo, Kai. Então, o que eu quero falar é o seguinte. Não, não, deixa eu falar. Vamos ver primeiro se a nossa coisa vai bater. A gente tem que ter coisas em comum. Primeiro que Marinha não trabalha com pirata, mas enfim. É, vamos lá. Não, a gente trabalha com pirata, mas não com vocês. Não de uma forma direta. Enfim. É, bom, enfim. Eu tava pensando no negócio, Crazy. Você lembra do Última Guerra que o Khan fez time junto com o Drank? Sim. Os dois estão lá. Tu é líder do seu bando. Eu sou líder dos Almirante. Que tal vocês virarem tipo, Kai, justo pra isso? Sim, e sabe o que eu pensei também? Porque o Khan, enquanto o meu time tipo, tava de costa, eles chegaram e atacou todo mundo lá na primeira ilha. Aham. Só, tipo, só chegou do nada e atacou todo mundo e eles falaram que quem reina são os revolucionários, tá ligado? É sério? Contra pirata? Ah, e essa ilha aqui é deles, eles falaram, tá? Que nada a ver. Que nada a ver. Essa ilha aqui é essa ilha deles, mano. Tá no domínio deles. E olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha ali, olha ali, olha. Ele tá atacando. Que? E ele é, ele chegou o passarinho, chegou o passarinho, chegou o passarinho. Regaça, regaça, gente. Esse aqui é deles? É. É o Kratos de passarinho, é o passarinho, passarinho. E aí, posso acabar com ele? E aí, sim. É o Kratos. Já tô aqui, filho. Regaça, ele é ele. Ah, vai, é o Kratos. Tudo isso, pode matar. Eu vou atrás do Khan, vamos ficar, vamos ficar cada um atrás de um, então. Cadê? O Kanta, ah, o Kanta ali com o bagulho do Lota, com o bagulho da Opie. Deixa que eu tô no Kratos, deixa que eu tô no Kratos. Não vai no Kratos? É, vai lá. Pirata com o Marinha, beleza, calma aí. Se eu fosse, eu saíria de perto. Tá, eu vou ficar só olhando vocês aí. Nossa, tô sem hackeir. Eu tô olhando só, tô olhando só. Tá. É isso. Não me deu nada de dano do bagulho da run dele? É, não me deu nada de dano. É, literalmente não vai dar mesmo. É que ele tá teleportando, coitado. Nossa. Cara, que dó deles, né, velho? É, eles são bem fraquinhos, né, mano? Muito fraquinhos, velho. O cara tá querendo dizer, velho. Mano, nem o Tsunami, que é um dos ataques mais fortes da Gura, me deu dano. Então, não deu dano, não deu dano, não deu dano. Não deu dano, não sabe, não sabe. Cadê, mano, cadê? Agora eu vou regaçar eles. A run dele é um pouco diferente, não. É, ele tá dando. Não, mas eu tô falando, a run dele é um pouco diferente. Sim, é despertada. Ah, tem despertado agora, que massa. Calma, eu tô arrebentando. Mano, eu tô combando ele aqui, velho. Eu combi ele aí, combi ele aí. Nossa, eu tô combando ele de uma forma. Ô, cara, você acha mesmo que vai aguentar, cara? Nossa senhora. Mano, eu combei ele de uma forma, mano. Isso aí tudo impacta em vocês, não, né? Pegou em mim. Pegou em mim. Foi mal, acontece, galera. Ele me teleportou e tá tentando me obstruir, mano. Pronto. Nossa. Nossa, mas a run dele é gigante, hein? Qual? A run dele? É, é gigante. A run dele é bem... Ó, um lost aqui com a bunda dele, velho. Nossa, meu Deus. Agora tá tendo porrada, hein? Nossa, essa agulha não dá dano nenhum, cara. Não, meu irmão. O que eu gosto tá fazendo aqui? Deixa eu levar o Klo, vai. Eu não consigo bater com a minha fruta. Ele tá tentando me obstruir, velho. Eu vou... Mano, sinceramente, pode acabar com isso logo? Com o poder da... Pode, pode. Tá, então vai. Relaxa, deixa eles descer aqui. Demorou. Desce aí. Tá rolando aqui, tá rolando aí. Ó, uma mega porrada. Meu Deus, eu tô de burro aqui, mano. Eu não queria chegar perto de um muro. Ah, mano. Sério? Os caras prenderam de novo, mano. Os caras prenderam eu, mas... É, eu prendi o Kank também. O Kank tá no mesmo peso. O Kank tá totalmente sem vida. Já é um tapa, irmão. Quase prendi ele. Legal, tá morto. Não dá dano. Legal, tá morto aqui. Ó, você tá me prendendo, pra falar a verdade, viu, mano? Ixi, foi mal, hein? Vou parar de usar esse ataque. É. Você tá me prendendo pra mandar real, cara. Eu tô tomando mais dano seu do que de qualquer outra pessoa. Caralho, eu acabei de ver a run dele. Nossa. Nossa, ele explodiu tudo aqui. Ele tá fugindo. O Kank tá fugindo, ele tá puxando a retirada. O Kank tá aqui, o Kank tá aqui. O Kank tá puxando a retirada. Nossa, o Kank foi morto pra magia, boa. O Kank tá Pabllo. Ó, o Kratz. Matei. Boa, 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 boa. E o Kank tá fugindo. Nossa, ele tá parado do outro lado. Ele te teleportou? Tá, tá, juntou os dois em mim agora, tropa. Eu tô aqui, Chris, eu tô aqui, Chris. Tocou, eu preciso de ajuda agora. Cadê ele, cadê ele? Beleza. Mano, dano eles vão me dar. Só que tem um problema. Não tô conseguindo acertar o... Tá. Vamos levar o Drunk primeiro, Chris. Deixa aí. Eu não consigo acertar meu tapa, não sei porquê. Regaça ele, Chris. Regaça ele, Regaça ele. Nossa. Só prende ele que eu vou usar mesmo, Chris. Só prende ele que eu vou usar mesmo, por favor. Beleza. Sai, 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 sai. Pera, que eu vou usar mesmo. Usei. Já usei. Usou? Regaça minha fruta. Vai, comei, comei. Agora eu vou precisar de você, vai. Comendo, ele tá comendo, ele tá comendo. Ele tá correndo? Tá correndo, tá comendo. Tá, eu vou ter que pegar ele, então. Dano ele não me dá, velho. Só que o problema eu não tô conseguindo bater, né, mano? Minha fruta não deixa eu bater, velho? Bom, agora arrebentando aí. Arrebentei. Vai ter ligueado, acho, essa bosta. Beleza. Calma que tá carregando minha arma. Você só me prendeu, mano. Calma. Boa. Cadê ele, cadê ele? Tá ali. Nossa, mano, mas isso daqui não acaba. Ai, meu rock vai acabar. Já tirei pra... Tá ligado, né? Calma, ele vai tentar usar o... Vai, vai que eu vou usar minha arma. Eu acertei ele. Ixi, eu acho que eu fui de bala. Mano, voltei. Mano, quase que eu fui de bala. Eu tô regaçando aqui, Drank. Então, eu... Eu consegui matar o Pablo, porém... Eu tomei um ataque, eu acho que foi da Gura do Drank. Eu não sei muito bem o que foi. Combado a uma minha que deu muito dano. Até agora eu tava dando dano nenhum. Inclusive, é um... Cara, o Drank, ele tem muita vida, o Drank, mano. Ele tem muita vida. Eu não tô mudando, só que eu não consigo bater também. Senão o Drank já tem muita vida. O Drank tem muita vida? Sim. Ah, graças a Deus, matei ele, mano. Boa, 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 boa. Isso é difícil. Vocês estão no mesmo lugar até agora? Não, não. A gente rodou tudo aqui, mano. E o Khan, afinal? O Drank fugiu. O Drank serviu de distração pro Khan fugir. Cara, o Khan pra mandar a real, acho que deles é o mais foquinho, mano. A merda foi que eu voltei agora. Só que, bom, eu queria ter... A gente deveria ter matado o Khan, cara. O Khan que seria um problema. Então, só que o Drank foi a distração, mano. Ah, o Drank... O Drank é muito grande. Dá um pouquinho de carne aí, por favor, que eu sei. Eu tenho seis, mano. Bem que o Drank com a... O Drank com a... Com a Gura, acho que foi mais trabalhoso pra você e pra todo mundo. Foi, 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 foi. O Drank, ele aprendeu a usar com o tempo. O que que tu acha, Elox? Ih, Elox, Zinho, você que tá de Buda. Você consegue me dar só um pouquinho de carne que eu tô sem, por favor? Toma. Vou abrir. Ele me deu uma, mano. Ah, então... Não vai ele te falando, não vai ele te falando. Coitado, parece que... Ele não vai pra tu, mano. Calma. Oh, crazy. Cara, o Kan toda vez, o Kan toda vez faz um discurso, não é nada a ver, mano. Eu acho que ele não entendeu ainda que, tipo... Não tem nada a ver com a Marinha, tá ligado? Isso tem a ver com ele e com o Drank. É, o problema, o problema não é a Marinha, o problema não é o Pirato. O problema é o Kan. O problema não é a Marinha, mano. Tipo, o que a gente tá fazendo aqui não é, tipo... Não é algo errado. É uma retaliação histórica isso aqui, mano. A gente tá devolvendo. Então... Tá ligado? Os caras fazem time todo santo guerra. O Drank e o Kan. A gente só tá devolvendo, mano. E o pior é que até guerra solo. E eu acho que eu sei pra onde o que foi. Até guerra solo. A gente pode ir atrás de caçar. Nem de cara, né? O ideal seria eliminar todos. Então, assim... Pra nossa... Pra... Tipo, pra nossa parceria ser, tipo, sucesso nesse episódio aqui. O ideal seria a gente eliminar todos eles. Eu... Eu... Então, eu eliminei o Kratos, só que eu não consegui chegar a tempo de encostar no Kan. Se eu conseguir dar um tapa nele com o poder da Mago, creio eu que com o soco da Mago, eu consigo matar ele muito fácil. Porém, eu não consegui chegar perto. Porque quando eu matei o Kratos, vem o... A merda do... Do... Qual o nome daquele moleque? Do Drank, isso. Vem a merda do Drank. Do Drank, do Drank. É, e me acertou. E cheio de Mago, velho. Ele serviu muito de distração pro Kan fugir. E o Kan fugiu pra cá. Tem certeza que era pra esse lado? Sim. Absoluto. O Kan fugiu pra cá. Bom, vamos se dividir. Ô, Lachi, você fez aqueles negócios lá já que você dá pra fazer? Vamos seguir, mais fragmento. Vamos lá, Kratos. É, então vamos se dividir. Cada um vai pra um canto. Até achar ele. Pode ser. A ideia é literalmente achar ele. Tipo, achem ele, arranquem a fruta dele e pronto. É, o Drank saiu, mas... Aqui já era. Uns três saiu. É porque eu acho que eles viram que ele tava chegando perto. Agora é nossa, agora é nossa. É, agora essa ilha é nossa, né, mano? A ilha é nossa, né? Não é mais belíssimo. Mano, pra ser bem sincero, eu não pretendo deixar a ilha com, assim, com pirata também não, viu, mano? Mas eu também nem quero ficar nessa ilha que a gente vai sair pra explorar. Então, a gente também logo logo vai ser daqui. A gente só veio trazer a paz pra cá. Vocês são de Chibucais por enquanto, então, bom, a ilha não é bem de vocês, a ilha é nossa, né? Sim, sim. Que pisarem na merda, tá ligado, né? O que eu ia falar, o problema do Kan não conseguir matar ele é que ele me teleportou pra longe, tá ligado? O problema, literalmente, eu não consegui matar o Kan foi que eu não consegui chegar nele por causa do Drank, né? Por causa das skills. Porque agora é por causa do Drank, que ele, eu não sei, ele usou literalmente um ataque da Gura, que até então não tava dando dano nenhum em mim. E depois tirou a vida toda? É, um ataque específico que me marcou muita vida. Mas o bom é que a Mago Despertado, ela dá bem mais dano, né? Eu falei que a Mago é boa, Inê. Dá pra você usar. Se você prender no Vulcão, ela é boa. Não explode, Jumento. Eu sei, sei. Então, se prender no Vulcão, ela é muito, muito, muito boa, velho. O problema é que, tipo, a Mago tem aquele negócio, né? Quando eu uso as skills, as skills voltam em mim também, às vezes. Olha só. Agora eu vou morrer, né, pô? Calma. Cara, o bom é que eu posso ficar de boa aqui, que eu não morro nada. Só explodiu. Explodiu em mim também. É, então tem que tomar cuidado, Inê. A minha fruta é muito 80-80. Ela, eu não tô mudando de ninguém, mas eu também não bato em ninguém. Que nem aqui, ó. É, a tua fruta não... Ela é da alma, por isso. É só skill. Por isso você tinha que usar a Yom. A Yom é melhor. A minha é muito lenda. Tudo isso, mano. Então, as duas frutas, tanto a Yom quanto essa daí, as duas... Só que a Yom tem a skill da guitarra. É, tem a da guitarra, mas também não dá um dano absurdo, não. Mas não dá pra bater na guitarra? A minha é muito lenda, a minha é muito lenda. Não, não dá. Ambas as frutas que saem do corpo no One Fruits foram nerfadas, porque eram tão roubadas que o criador nerfou. Então ela não faz mais aquilo que faz antes, que você podia utilizá-la de uma forma mortal. Agora ela realmente não dá dano nenhum. Então você vai equipar e ela não vai dar nada de dano. E deixa eu ensinar esse marinheiro no Mirim aqui. Ô, Losh, a sua fruta, ela é lerda, ela é lenta. Mas você sabe que ela é uma fruta corpo a corpo, né? Cara, ele já sabe, ele sabe sobre a Buda, relaxa. Então, é corpo a corpo, Losh, só você ficar perto do cara e... Sim, sim, ele sabe, ele sabe sobre a Buda, calma, relaxa. É porque o objetivo dele com a Buda é outro. Bom, enfim, vamos fazer um combinado. A gente mantém esse nosso tratado até que a gente leve logo a vida da merda do Khan. Tratado? Tem tratado com eles? Depois... É, sim, sim. É porque... É, porque é bom. É, ele não tava na conversa. Você é, a pessoa tem que saber. Ele tava... Ele foi atrás de uma coisinha que eu sei. É, literalmente, Losh, enquanto a gente tava conversando, o que acontece? O... A gente tava conversando sobre um tratado entre assas pra arrancar a fruta do Khan e de qualquer um do bando dele. Pelo motivo dele, do Khan, da última vez que a gente ter visto ele, ele ter feito um time com o Drank. E esse time foi contra todos que tão, sei lá, nossos times aqui no Guerra, tá ligado? Então, como eles fizeram um time da última vez, no último lugar que a gente jogou de Naruto, né, que era de Minecraft, como eles fizeram um time da última vez, a gente decidiu se reunir aqui e arrancar a fruta deles como se fosse uma punição, tá ligado? Tipo, uma... Pagando dívida, tá ligado? Entendi, entendi. Então, tá suave. Entendeu? Mas logo após... Mas logo após isso, eu acho que por... Logo após isso, óbvio, por enquanto a gente não vai ter necessidade de utilizar mais ainda os poderes do Shibukai. E, bom, eu recomendo, aliás, pra você, ó, Cris, não parar de usar essa bosta, essa fruta, porque é horrível, velho, você vai ser tipo um zero à esquerda, mano. Foi nada, mano, acabei de bolar uma estratégia na minha cabeça aqui agora, mano. Depois você vem aqui, Cris, o que eu preciso conversar com você. Mano, nenhuma estratégia que você bolar vai funcionar com essa merda, né? Vai, vai, aguenta amanhã, aguenta amanhã, aguenta amanhã. Ah, não, só, tipo, só se você ficar utilizando o poder de espada e tal, mas vai ser muito irrelevante, mano. Ah, relaxa, relaxa, aguenta, aguenta, aguenta amanhã. Tem problema não. Oi, né, já já a gente conversa, pode ser? Eu vou falar aqui com você. Já, 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 a gente conversa. Pode ser, só mandar um tel. Valeu, mano, tô amanhã. Vem pra cá, Crisão. Bora lá pra nós, vamos lá pra nossa... Meu Deus do céu. Pô, mano, sabe que não dá dano, velho. É, fazer o quê, né? Só pra tacar por alto. Vai, vem, cara. É isso. Vamos, 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 vamos lá então, Lach, Lach. Então, Crisão. Crazy? Então, os caras, eles querem a Nika da Buda. Eu sei, mano, você acha que eu não percebi que ele mandou o Lachinha lá porque ele queria pegar a Nika da Buda? E tem que ficar ligeiro com eles. Eu já vou trocar e só, eu só tava usando a Sonar hoje só pra ganhar a confiança deles, tá ligado? Então, posso te falar aqui que dá pra você usar essa fruta? Eu? Então. Estilo de luta, né? Estilo de luta. Eu pensei nisso na hora. Pega o super-humano, junta todos os estilos de luta e faz o super-humano. Eu vou fazer isso, porque super-humano tem muito ataque, que aí dá pra ficar, tipo, amando o ataque. Tem alguns, porém, eu acho que eu recomendo você usar o Diablo Jump ou o... Cara, quanto mais ataque, melhor, porque eu quero, porque eu só tenho três ataques Ah, Dragon Cloud, tá ligado? A gente tem que ir atrás do Pablo também. Cadê o Pablo? Eu não sei onde ele tá. Mas outra parada. Vamos falar que ele estava lá no início da nossa base e que ele aparece. Outra parada, o Crazy. A gente tem que formar o Nika também, mano. E eu sou bem sincero. Se eu fosse pra ter o Nika, eu queria ter o Nika da Tori. Só que a gente matou o Kratos e ele perdeu a Tori. Pode ser, Nika da Tori. A gente pode ir atrás dessa Tori. Sabe o que a gente pode fazer? Qualquer coisa. Nika da Tori. A gente usa a Gomo, Baldman. Eu te dou a Gomo, que eu tenho lá na minha dexeste e se eu faço o Gear 4. Não, não, não vou usar a Gomo, não. Ah, então dá pro Pablo, dá pro Pablo. Então, deixa pro Pablo. E sabe o que eu uso? O que? Yami e Yuki. Boa, filha. E combo com espada. Mas tem três combinação perfeita. Ou a gente poderia fazer a estratégia também. A OP tá com o Khan, né? Mas, tipo, ia ser legal fazer OP e Ito, tá ligado? E outro, o Khan tava com OP despertada, não tava? Tava muito grande essa OP. Todas as frutas despertam agora. Até a minha? Sim, até a sua. Por isso que eu só vou despertar minha fruta, tipo, um dia antes da final, tá ligado? Será que a minha despertar vale a pena? Não. Não vale. Ó o Pablo aqui, ó o Pablo aqui. Ó o Pablo aqui, o Pablo. O Pablo, o Pablo, o Pablo. Opa! Ele saiu. Ele saiu. Mas, é. Bom, vamos farmar mais que a gente tá fraco de maestria, que eu percebi. Vamos jantar uns de luta, porque eu quero pegar uma chuva de luta. Então, bom, vamos farmar mais, porque eu acho que a gente tá fraco. Ó o Pablo aqui, o Pablo voltou, mano. Ah, tem Jim Ben aqui, tem Jim Ben aqui, filho. Você tem fragmento? Fragmento? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem. Eu tenho sete, mano. Eu tenho guardado no meu... Porém, mano, eu tenho... A gente combinou muito ataque, filho. Tá, 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 mas e aí, Aliança lá. O que aconteceu, o que rolou entre vocês? Fica atento, a qualquer momento, o Ine pensa em chutar a gente. Ele acha que ele tá, tipo, mais forte, tá ligado, do que nós. Porém, eu acho que nós estamos mais fortes do que ele, pra mandar a real. Por que que nem? Por que você acha isso? A Suna é uma bosta. Eu usei só pra ganhar a confiança dele. E o Crimson viu o quão bem eu jogo de Suna. Tá ligado? E se fosse no X1 sincero com o Ine ali, eu ganharia, mano. Você ganha ali dele? Sim. Ganharia. Ele tava com a qual? Ele tava com a... Ele tá com a magma despertada. Mas sabe o que eu ganharia? Porque eu tô com o Dragon Claw V2 combando com o Asuna. Entendeu? Então, a nossa... A gente tá com uma estratégia de ficar atento até tirar a fruta do Khan. A gente... Somos aliados até tirar a fruta do Khan. E a gente tem uma estratégia entre... Eu dar a Gomo pra você, que é uma fruta muito fácil de usar, corpo a corpo. A Gomo Gomo? Então, nisso, eu tenho a Gomo aqui, Pablo. Sim, só que guarda ela. Guarda ela. Vamos usar lá pro dia 5, 6, tá ligado? Ó. A Gomo. E você desperta ela e usa a Baldment combando com o Haki do Rei. Tá ligado? Você tem que ter o Haki do Rei e o Haki da Observação Avançada pra usar a Gomo e Cap. É bom você ter, tipo, muita regeneração. Você precisa dos fragmentos. Porque, tipo... Porque a Gomo, ela é a fruta corpo a corpo. Então, você vai ter que ir muito ruxar na frente da gente, tá ligado? Então, você vai tomar um dano. Só que ela é a fruta mais resistente... Uma das mais resistentes da Adam. Sim. Então, eu pensei em você ficar com a Gomo. Baldment. Tá ligado? O Krinzo de Torinika. E eu de Yaminikil. Ah, é Miyuki. Mano, que tinha uma P, velho. É, é, Yaminikil. Mano, é muito P. Ó, vai ter um tanque. Vai ter um que dá muito dano. Vai ter o dano e... E regen, que é o Krinzo. Uhum. O tanque e o regen. E ele vai ser, tipo, uma cobertura. Vai ter você, que vai ser o dano. E eu que vou puxar os caras. Trapar. Então... Porque eu tenho fruta... Porque são duas frutas de trap. Então, eu consigo trapar os dois e combar com uma espada. Mas aí, Crazy. Se liga nisso aqui agora. Tchum. Pegou o Dragon Claw? V2? Pegou. Não, V2 não. Tem que ter... Tem que ter mais fragmentos. Ah, demorou. Depois você pega o V2, mano. Então, é praticamente isso, time. Só que, então, eu recomendo a nós formais. Estamos fracos de maestria. É, estamos muito fracos. Fazer isso agora. É, 145 de maestria. Quanto? 145. Eu tô com 140, mas é pouco. Tem que estar no mínimo 220 e poucos no próximo episódio. Cara, sabe o que eu faço? Vambora. Vamos dividir. Vamos, vamos. Mesmo assim, deixa de formar. Eu também tô com muito. Eu tô com um total. Um 6, 7, 8, 9, 10. Eu tô com 11 bosses. Aqui, ó. Tá, 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 tá. Tá, tá. Tá, com esse 10. Tá, Pabllo, 10. Oh, valeu, mano. Vamos ver. Nada, gente. Nada, nada. Coisão mesmo. É, então, aí. Eu também consegui um para o level só, mas já faz diferença. Já faz mesmo. Bora, bora lá, rapaziada. A gente tem que treinar. Então, agora é hora de treinar, então, Piratas? Bora, filho Agora é a hora Então vamos, time, agora é a hora